A reforma tributária também foi debatida pelo ministro da Fazenda em São Paulo, que adiantou que a proposta deve ser levada ao presidente Lula nesta semana. Durante duas horas, Haddad falou sobre a reforma tributária idealizada pelo governo, que tem como proposta central a unificação dos cinco tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Um assunto polêmico com interesses antagônicos. Enquanto empresários receiam a elevação de tributos, estados e municípios não querem perder a arrecadação. Haverá resistências? Eu acho que sim. Nós estamos vencendo essas resistências, com diálogo, com transparência, com boa comunicação. O ministro tem esclarecido muitas dúvidas para reduzir desconfianças. Nós não temos nenhuma intenção de onerar imposto sobre consumo, por razões óbvias. O Brasil já cobra muito sobre consumo. Não está prevista uma mudança do Simples na reforma. Não está no nosso horizonte, nem CPMF, nem Simples, não está. O texto da reforma deve ser apresentado ainda esta semana ao presidente Lula. O ministro já trabalha com um pré-calendário de votações no Congresso. Então nós temos a perspectiva de votar entre junho e julho na Câmara dos Deputados e, quem sabe, em setembro, outubro, no Senado Federal. Haddad lembrou que a reforma é necessária, pois o sistema atual enfraquece a competitividade das empresas e prejudica os mais pobres. O contribuinte tem que ter clareza da regra do jogo e, depois, você dilui isso no tempo de maneira a garantir justiça tributária, progressividade, porque mesmo em se tratando de imposto sobre consumo, você consegue garantir progressividade e transparência. Obrigado. Obrigado.